Ontem revirei minhas coisas e nada Não achei nada seu Não sei onde foi parar você Aqui na sala só tem caixas Tô de mudança e nem sabia O vazio dessa casa nem se compara A falta que faz você É culpa minha, que agonia Olhar pro lado e ver que estou só É uma loucura, a hora passa e eu fico pior Eu tô na rua da amargura Passando frio sem o teu calor Meu coração não sobrevive sem o teu amor É culpa minha, que agonia Olhar pro lado e ver que estou só É uma loucura, a hora passa e eu fico pior Eu fico pior Eu tô na rua da amargura Passando frio sem o teu calor Meu coração não sobrevive sem o teu amor Ontem revirei minhas coisas e nada Não achei nada seu Eu tô na rua da amargura Eu tô na rua da amargura Eu tô na rua da amargura Eu tô na rua da amargura